O TDAH é um transtorno que ele faz com que você tenha muita dificuldade, até mesmo em se organizar pra que você consiga, de repente, aprender algo e aplicar esse algo. Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é, só pra não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com o método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. É por isso que deve dar muito desânimo em muitos de vocês com relação a comprar um determinado curso que pode te ajudar a algum ofício, porque talvez você que tenha mais de 30 anos, já tenha uma certa consciência de si, deve se perguntar assim, tá, beleza, eu vou comprar esse curso aqui, mas eu nem vou fazer. É mais um curso que eu vou deixar engavetado, não vou conseguir colocar e tal, enfim. Então fica essa dor, né, essa dúvida dentro de vocês. O que eu faço afinal, cara? Será que tem cura, TDAH? Será que algum dia eu vou despertar desse pesadelo da falta de produção, de produtividade? Compro o curso, faço o curso, coloco o Pomodoro, coloco a agenda, coloco o timer, coloco não sei o quê, e nada adianta? Ou adianta por pouco tempo? E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, eu também sinto isso. Se vocês são corretamente diagnosticados com TDAH, por que eu digo corretamente? Porque hoje em dia, não é nem hoje em dia, né, desde muito tempo as pessoas têm uma dificuldade em saber separar as sensações humanas, né, as dificuldades humanas que as pessoas têm com o TDAH. Todo mundo procrastina, todo mundo tem dificuldade de manter o foco em determinado momento da vida. Acontece que o TDAH, isso acontece de uma forma crônica, consistente, que pega você em todos os ambientes e que isso causa um inferno na sua vida. É a diferença de alguém que acorda num sábado pra estudar, vamos supor, e aí ela começa a abrir o livro 17 horas, cara. Ela fica das nove, que ela se comprometeu ali, depois de tomar um café, fazer uma caminhada, e começa a efetivamente estudar 17 horas, cara. Isso dá um ódio dentro da gente, que vocês devem saber mais ou menos o que eu tô dizendo. Então, essa dificuldade que vem na vida de vocês. Mas, do que eu quero dizer aqui? Yuri, não tem solução? Sim e não. Acontece que a solução pro TDAH é diferente da solução que você espera. Às vezes a gente espera ter uma solução definitiva, do tipo assim, você dormir, TDAH e acordar neurotípico. Sinto dizer a vocês, mas provavelmente isso nunca vai chegar ao fim. Você nunca vai ter uma recuperação, uma vida plena e neurotípica, como muitos de vocês esperam. E vocês nem deveriam querer, porque o fato de vocês buscarem uma produtividade absurda faz com que vocês possam entrar numa espécie de parafuso de querer chegar a algum lugar que talvez vocês nunca cheguem. E a partir do momento que vocês têm uma autoconsciência e entendem que isso faz parte da vida do TDAH, essa dificuldade de produtividade, que isso é uma constante, mais fácil fica que vocês cheguem aonde vocês querem chegar. Como assim? Quanto antes você parar de buscar uma realidade que talvez nunca chegue, do tipo assim, ah, eu quero ser neurotípico, mais você relaxa, mais você vai fazendo de pouquinho em pouquinho aquilo que você tem pra fazer, e mais resultados você vai, de alguma forma, alcançar. Esse livro aqui, Força de Vontade, não funciona. Bem sugestivo, né? Bem legal. Do Benjamin Hardy, morte americano, bastante conhecido, esse cara aqui. Esse Benjamin Hardy, ele fala muito a respeito do ambiente. Por que algumas pessoas conseguem parar de fumar e outras não? Por que algumas pessoas conseguem resultados em alguma área da vida e outras não? E é bem interessante esse livro pelo seguinte, tem uma parte aqui que eu tomei nota, que ele fala sobre a questão das regras sociais dos ambientes. Então, por exemplo, você sabe que numa biblioteca não é prudente você gritar, mas num show de rock sim, né? Ele também dá um exemplo acerca da caixinha com as pulgas. Eu tenho feito um experimento aqui, cujas pulgas, elas ficavam numa caixinha, que era um ambiente controlado, e elas pulavam, sei lá, 30, 40 centímetros de altura. Só que o pote só tinha 10 centímetros. Toda vez que elas pulavam, batiam na tampa desse pote, elas sentiam desconforto, uma dor e tudo, e com o tempo elas foram aprendendo a pular menos, pular até 10 centímetros, digamos assim. Alguns dias depois, tirou-se a tampa desse pote, os pulos dessas pulgas, né? Não passavam, demoravam muito tempo pra passar dos 10 centímetros, mesmo que a tampa não estivesse lá. Ou seja, a importância do ambiente modelar você. E como é que a gente pode trazer isso pro TDAH com alguns exemplos práticos? Se você quer parar de fumar, cara, para de comprar cigarro, por exemplo. Se você quer parar com chocolate, para de comprar. Se você quer estudar mais, tenha um ambiente propício para o estudo, tenha um ambiente sincioso. Se você não puder fazer isso, crie um ambiente, por exemplo, com esse abafador aqui que eu tenho, né? Isso aqui é um EPI, é um abafador mesmo profissional. Isso aqui não é um fone de ouvido. Então crie o ambiente que você precisa ter. Esse é o primeiro passo. Mesmo sabendo que muitas vezes você vai criar um ambiente perfeito e mesmo assim você não vai conseguir fazer. O que eu faço quando eu começo a perceber isso? Eu vou modificando sempre o meu ambiente. Tem dia, gente, que eu tô afim de fazer uma leitura. De um livro que eu preciso ler, que eu preciso me informar, que eu preciso criar um determinado conteúdo. Ou um curso online que eu comprei, alguma coisa que eu preciso estudar. E aqui em casa não tá dando. Tô muito tempo em casa, tô querendo esparecer. Às vezes eu pego lá meu notebook, meu tablet, pego o meu carro e vou pro parque da cidade, aqui em Brasília, paro o meu carro numa sombra, abaixo os vidros e ponho fone de ouvido e começo a estudar. O fato de eu mudar meu ambiente ajuda muito a gente a ter determinados resultados. Você criar defesas externas contra si mesmo e o mundo externo. Enfim, várias estratégias inteligentes pra você ativamente estar buscando a sua melhora, a sua evolução pessoal, tá? Então, o cerne desse livro é que é o seguinte. Força de vontade não funciona. Simples assim. Se você esperar ter força de vontade pra estudar, esperar ter força de vontade pra começar a fazer o concurso, esperar ter força de vontade pra começar a mudar alguma coisa na sua vida, isso simplesmente não vai acontecer. Muitos de vocês têm canal no YouTube, alguma coisa nesse sentido. Mas vocês estão no começo e têm dificuldade de começar a criar conteúdo, alguma coisa nesse sentido, né? E se você for esperar o dia que isso virar, não vai acontecer.